E aí? Aqui é o Zangado, hoje vale ou não a pena jogar? E o jogo que eu vou analisar hoje por completo, esse que o tio fez um conferindo da sua versão alfa há 11 meses atrás. Ih, Zangado, já entendi tudo, nem precisa continuar. Se você fez o vídeo do alfa, não fez o vídeo da versão definitiva e já pulou pra análise, ainda com esse título aí, não vale a pena jogar Cinto Cheiro de Treta. Deve ser algo parecido com o Stomp Lane, né não, Jão? Marro, man, por aí, jovem. Mas esse aqui tem uma outra história pra contar e vocês devem prestar muita atenção. Jovens, hoje lhes trago Long Night, então vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas sessões de auto-amor, que eu sei que vocês se amam, é normal, e não querem se soltar, mas calma aí, segura as pontas só um minutinho que não vai demorar. Vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa, Léa, pra não engordar, se acomoda, fica bem confortável. E vem com o tio. Ah, e mais uma coisa, hoje o tio tá oficialmente lançando a nova playlist do Não Vale a Pena Jogar, esse já é o quinto vídeo e alguns inscritos já haviam sugerido pra eu criar essa playlist, então tá aí. Ah, Zangado, eu sou novo no canal, novo no tubo, não sei o que ser playlist. Tudo bem, é o seguinte, quando você clica no nome Zangado, que tá logo aí abaixo do vídeo que vocês estão assistindo, abre a home do canal. Nessa página inicial, os vídeos estão divididos em categorias. Só a primeira meia hora, só conferindo games, só análise, só trilogia, só saga, só vídeo especial, entenderam? Assim fica mais fácil pra assistir. E agora também tem o Não Vale a Pena Jogar. Pra quem me acompanha há anos, desculpa esses 20 segundos aí sobre o funcionamento do YouTube, mas é porque nós já somos praticamente 2 milhões e 300 mil pessoas e tem muita gente nova que criou conta só pra me acompanhar e não sabia disso. Então dá um desconto pro tio aí. Continuando. Long Night, a tradução seria Noite Longa, se trata de um game com visão em terceira pessoa, General Survival Horror, o que me chamou a atenção pra gravar o vídeo na época, inclusive é esse vídeo que tá rolando aí de fundo, foi pelo fato dele tentar trazer os elementos e sentimentos dos games de terror da velha guarda ao final dos anos 90 e início dos anos 2000, como Silent Hill, Fatal Frame, Alone in the Dark, Resident Evil e etc. O jogo foi desenvolvido e distribuído pela Trickster Face. A versão Alpha foi disponibilizada em julho do ano passado, o game se encontra disponível apenas pra PCs e ele tinha planos pra consoles também. A história, ela é clichê superficial, tudo se passa no ano de 1998, um grupo de 4 adolescentes resolveu acampar perto de uma floresta, esse que já era um ritual deles faziam todos os anos, e contar histórias de terror. Uma menina chamada Dana escuta um barulho próximo aonde eles estão e encontram uma casa, todos olham pela janela, veem uma tiazinha sentada encarando uma TV fora do ar, e quando eles, em uma brincadeira, gritam Wakanda, que é a lenda de um espírito assassino que vive nessa floresta, essa véia se vira com uma cara carniça e todos começam a correr. Dave, um dos rapazes do grupo, acaba ficando pra trás, porque ele tem asma, daí ele passa mal, enfim. Ele é o protagonista desse capítulo, e o seu objetivo é reencontrar os seus amigos, e é aí que o jogo começa. Opa, zangado, então o jogo é dividido em capítulo, velho? Era pra ser, mas segura as pontas aí que vocês já vão entender. A história é até bacaninha, cara, cheia de personagens estereotipados, de filmes trash dos anos 80, mas é a única coisa razoável do jogo, o resto é praticamente feito com a bunda. Na época que eu fiz o vídeo, eu usei aquele argumentozinho, né? Ah, tá em fase alfa, vamos dar um descanto. Agora que esse barco já zarpou, então, alfa de cu é rola. Senta que lá vem a história. Em dezembro de 2013, um novo projeto apontou no Kickstarter, eu já expliquei pra vocês várias vezes sobre esse site, que é uma forma de incentivo a projetos serem realizados, arrecadando fundos de investidores, lá 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 lá, vocês já sabem. E esse projeto se chamava Long Night. O texto dos desenvolvedores era o que está aí na tela agora, pausem o vídeo pra ler. Se vocês encontrarem erros de concordância, é porque o texto era em inglês, e eu usei aquela ferramenta de tradução rápida do Chrome pra poder tirar um print da tela. Vocês podem notar que eles disseram que o jogo já estava 50% pronto, e precisavam de dinheiro para a sua conclusão. E que eles seriam um jogo todo fodedorzão, cheio disso, daquilo, yara, yara, yara. A meta para a conclusão desse projeto era um pouco menos que 3 mil dólares. Em pouco tempo, eles conseguiram pessoas pra apoiar, e arrecadaram um pouco mais que esse valor. Lembrando que, eu já expliquei pra vocês, pessoas que ajudam esses projetos em sua base inicial sempre tem algum tipo de vantagem. Ganham camisetas, bonés, chaveiros, acessos antecipados, vai de cada empresa. Enfim. Depois que o projeto atingiu a sua meta, os desenvolvedores resolveram aumentar para 10 mil dólares. As pessoas acharam esquisito, mas eles disseram que com 10 mil, eles seriam capazes de produzir 3 capítulos. Cada capítulo teria, em média, de 1 hora e meia a 2 horas. Por isso, eu disse pra vocês que nesse capítulo 1, o David era o protagonista, no caso, seria um 3. Tudo bem. Novamente, eles conseguiram superar, e adquiriram pouco mais de 12 mil dólares. E não apenas isso, mas também o Greenlight, o sinal verde para o jogo ser comercializado na Steam. Saindo a 10 reais e 50 centavos, cada capítulo que fosse lançado. E novamente, as esquisitices retornaram, a meta aumentou para 15 mil dólares, e eles lançaram um gráfico com várias metas a serem atingidas, superando até mesmo 35 mil dólares. Agora pensem comigo, o jogo estava 50% pronto, e eles precisavam de menos de 3 mil. E agora, de repente, tudo isso. Claro que eles diziam, ah, o nosso sonho aumentou, eles queriam dubladores profissionais, eles queriam inserir sidequests, eles queriam a tradução do jogo para espanhol e alemão, e tudo isso custa dinheiro. Obviamente, isso deixou várias pessoas irritadas, já outras apoiavam os desenvolvedores, alegando que eles estavam buscando melhorar o seu projeto. Bom, a questão é que o game saiu em fase alfa, foi quando eu fiz o vídeo, e vocês vão notar pelo gameplay ao fundo, que ele realmente segue esse estilo velha guarda. Tem um inventário, a câmera é fixa, o personagem pode andar, correr, mas tem que tomar cuidado com duas coisas, a estamina, porque ele se cansa, e o nível de estresse, porque ele não pode entrar em pânico. Basicamente, nós andamos, exploramos, resolvemos puzzles, e eventualmente, encontramos a Wakanda, o espírito muito zenzual, de uma mulher que grita e corre. Se ela encostar na gente, game over. Existem símbolos espalhados pelo mapa, que quando encontramos, é como se fosse um círculo de proteção. A Wakanda não pode nos tocar. E há também sinais na parede, que são pontos para salvar, como as máquinas de escrever, nos primeiros Residentes. O gráfico, na época que eu gravei o vídeo, eu falei, ah, é alfa, dá um desconto que vão melhorar. Hoje, eu digo para vocês, que parece um game de 2005. Vocês podem notar que ele é muito escuro, isso também serve como maquiagem, para esconder as imperfeições. O jogo foi lançado, e foi recebendo aqueles updates de fachada. Alguns megas aqui, outros ali. Você entrava no jogo, e simplesmente não enxergava o que tinha sido feito. Até que veio o silêncio total. Dias, semanas e meses foram se passando, sem os desenvolvedores se pronunciarem sobre o assunto, enquanto o povo ia perguntando em fóruns. Até que em janeiro deste ano, saiu esta mensagem. Como o texto é longo, eu recomendo que vocês pausem o vídeo para ler também. Olha, jovens, mas eu vou dizer para vocês o que eu acho sobre isso. Primeiro, eu não vejo o que aconteceu aqui, como um caso de malandragem, ou falta de caráter, como ocorreu em Stomping Lane. O que eu vejo aqui, foi um caso claro de amadorismo, e mau planejamento. Eu vou dar uma situação real para vocês, assim vocês vão poder entender melhor o que eu estou falando. Vamos supor que você queira fazer uma reforma, no banheiro da sua casa. Vai arrancar o piso, vai arrancar o azulejo, trocar a pia, o vaso, o chuveiro. Só não vai derrubar a parede, arrancar a porta e a janela. O resto vai virar outro banheiro. Beleza? Daí você chama um pedreiro, e explica o que você quer. Eu vou te dar todo o material, e você vai fazer. Não pago por diária, eu pago por trabalho pronto. Quanto é que você me cobra por isso? Daí o pedreiro olha e diz, é... é... mil e quinhentos, filhão. Daí você diz, beleza, fechou. Aí o pedreiro vai, tira o piso, tira o azulejo, tira o chuveiro, daí ele chama e fala, olha cara, eu sei que eu tinha cobrado mil e quinhentos, mas aconteceu uns imprevistos aí, minha moto quebrou, quando eu tava tirando um azulejo que caiu no meu pé, daí eu gastei com remédio, eu tomei choque no chuveiro, doeu, não gostei, agora eu vou ter que cobrar dois mil e quinhentos. Qual a sua reação a isso? O combinado foi uma coisa, e aos poucos, novos fatores apareceram que foram aumentando o preço. Vamos supunhetar que você seja um cara muito legal, e aceite essa renegociação. E depois de mais algumas coisas prontas, novamente o pedreiro te chama e diz, olha, chamando, eu sei que era dois e quinhentos, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, e agora eu vou ter que te cobrar quatro mil. E isso é a gota d'água pra você, você diz, não, não vou pagar, o combinado era dois mil e quinhentos. Daí o pedreiro finaliza a conversa e essa história, dizendo pra você, olha senhor, o meu sonho era completar um banheiro pra você. No começo, era pra ser um banheiro simples, mas aos poucos, meu sonho foi aumentando, e eu queria caprichar mais. Mas pra minha dedicação aumentar, eu precisava de mais incentivo. Você acreditou em mim, e depositou esperanças, mas agora que eu vi que não rendeu muito bem, e eu ainda tenho conta pra pagar, vou encerrar o serviço por aqui, espero que você não me odeie, porque eu amo você, adeus. E aí? Fala pro tio. Você fica ali, com o banheiro inacabado, seu dinheiro já foi gasto, e ganhou só um foi mal, véi. E é isso, cara, nós temos um jogo mudo, sem dublagem nenhuma, com legendas cheias de problemas de tempo, o jogo tem bugs, por exemplo, o espírito da mulher, da Wakanda, às vezes congela, para de te perseguir, ou então, aquele círculo de proteção, fica inútil, você entra no círculo, não era pra ela encostar em você, e mesmo assim ela encosta, faltando várias faixas de áudio, áreas do mapa, que não foram finalizadas, ou não receberam o devido capricho, os gráficos não foram aperfeiçoados, em outras palavras, 11 meses depois, ainda se trata de um jogo alfa, os compradores receberam pedido de desculpas, enfim, jovens, nunca prometam algo, que vocês não vão dar conta de cumprir, quando você dá a sua palavra, mesmo que a estrada, seja longa, e cheia de adversidades, sua palavra deve ser mantida, não tem nada mais constrangedor, e ofensivo, que você falar para os seus amigos, relaxa que eu faço, e todo mundo olhar para você, e falar em tom de zoação, faz nada cara, você é só papo, você já deixou a gente na mão várias vezes, você perde o respeito das pessoas, é sério, e para conseguir conquistar ele de volta, não é fácil, e fiquem atentos, porque o Long Night, mesmo cancelado, não sei por que diabos, ele ainda está sendo vendido na Steam, então inscritos novos, que buscam assistir todos os vídeos no canal, aos poucos, no seu tempo, poderiam acabar assistindo o vídeo que eu fiz, gostado do game, e depois comprado e levado no rabo, mas agora isso não vai acontecer mais, certo? Bom jovens, então é isso, espero que vocês tenham gostado, esqueçam de avaliar, se possível comentar, e se gostou e não está no canal, se inscreve aí, grande abraço de vocês, tudo de melhor sempre, muito obrigado por tudo, beleza, então valeu, falou e até, até mais.